VIVO TURBO Eu tenho fãs de montão VIVO TURBO VIVO TURBO VIVO TURBO É DEMAS FICA DE OLHO RAPAZ Quem colocou isso aqui? Por que? Mano, olha o tamanho dessa porra Quem que foi? Foi o Pai Forever Foi o Pai Forever Filho, quem botou? Ivete Eu tenho fãs de montão Quem botou isso? Quem botou isso? Quem botou isso? Quem botou isso, filho? Quem botou isso E está declarado Como o maior Mano, esse fãs Tá todo mundo junto No deserto Mano Foi 100% Foi 100% Foi 100% Que isso? Para Richarlison Para Richarlison Caralho É demais Fica de olho Rapaz Não é possível É possível que isso aqui está Para Richarlison Para Richarlison Para Richarlison Diga mais É possível que isso aqui está Dois dias Se você quer Mano, se você está Dois dias Botaram essa porra justamente Na sua palga Quem botou? Não foi você? Não fui eu Quem botou? Diga mais Que vai sofrer a minha vingança Forever Me diga agora Mano, eu acho que foi o Kukuruji Caralho Não é possível Esse Kukuruji Não foi o Kukuruji Nem furo Para com essa porra Carrego 30 reais Ganho Diga mais Oh my god Mano, eu não Mano, pariu isso Oh my god Mano, eu aprendi muito Eu não tenho ideia 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 Eu não sei Eu não tenho ideia É só um regular Eu não posso dizer É isso ou não Não, é me É não me É não me É não me É não me Eu não falei 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 Eu estou com uma bananeira Be cuidado Você chegou Mano, isso é ótimo Humana morada Isso é ótimo Eu acho que é uma música divertida Pósito em uma outra parte Pósito em uma outra parte Porque eu acho que Eu acho que ele se pareceu A pouco Não, não Não, não É não É não Eu não É não É não É não É não É não Não, não é Não, não é Não, não é É não Oh Yeah Eu acho que Eu acho que Eu acho que tem uma resenção ali Oh 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 Eu acho que tem uma resenção Você tem uma voz bonita Eu muito odio vocês Oh Ei, não foi eu, rapaz Não foi eu Quem foi, por favor Quem foi? Não Não Mano, você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você não vai fazer isso Caralho Tira essa merda Forever Você não botou a terra protegida Eu tenho fãs de montão Essa porra tá Mano, não é possível Até aqui embaixo Até aqui embaixo Caralho Calma, galera Calma, galera Calma, calma Calma, calma Max, quem fez isso? Quem fez isso, Max? Quem fez isso? Por favor, me diga Max, por favor, me diga Stop No Jesus, não O que você pensa na resenção? 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 Fica de olho rapaz Não funcionou Carrego 30 reais E 10 giga a mais O que eu fiz para descer isso? Oh meu Deus Eu odeio vocês, galera, muito Eu tenho fãs de montão Tu que pensa, bebezão